Fabrício, em sua experiência na academia, você nota ou já notou alguma tendência no meio acadêmico em empurrar uma certa ideologia política sobre os estudantes? Não, aqui eu tô sendo bem sincero com vocês, eu escuto bastante isso, né, que na academia, e aqui uma experiência pessoal, isso que na academia há uma espécie de ideologia sendo jogada no colo dos estudantes, eu não vejo isso. Outra questão importante, tu é da filosofia? Hum, marxista, tu é de esquerda, né, porque tu é marxista, tu é da filosofia? Marx nem é estudado na filosofia, sabe? Tipo, eu não tenho o dado aqui, mas das universidades brasileiras, se tiver 5%, 3% de Marx, é muito. Eu não tive Marx no curso, e no curso que eu dou aula agora, né, na filosofia, no curso universitário, na graduação, nem tem Marx também. Acho que ele vai entrar agora como um debate pra discutir a questão da dialética, enfim. Enfim, né, então o que eu quero dizer com isso é que eu não vejo isso, sinceramente eu não vejo isso. Obviamente que deve existir nas escolas, em qualquer local, né, mas eu já cursei, né, uma parte de ciências sociais também. E eu fiz disciplinas de economia política, eu fiz disciplinas do materialismo histórico, dialético, eu fiz, enfim, disciplinas onde estudamos Marx, por exemplo, né, o Capital, o Manifesto, ideologia alemã e tal, né. E mesmo nessas disciplinas a discussão era totalmente conceitual, não era... Acho que na academia tem uma visão equivocada de que existe na academia um panfletarismo ou um aspecto de uma ideologia sendo trabalhada. Então, quando alguém na academia discute, por exemplo, o... Vamos pensar aqui um debate, né, o neoliberalismo. Dá pra discutir o neoliberalismo, e se deve discutir o neoliberalismo sem cair nesse processo ideológico, né, sem cair nesse processo de, eu chamo de panfletarismo, de defesa no sentido prático e tal. Pode discutir teoricamente, sem sombra de dúvida. Mas isso equivale pra todos os lados, né, então eu já tive disciplinas, por exemplo, de Marx, mas eu já tive disciplinas de liberais importantes. Eu já tive aulas, uma disciplina inteira, sobre Nozick, Anarquia, Estado e Utopia, que é um grande libertário, né, que escreveu esse livro em 73. Enfim, né, o debate vai longe, mas eu vejo nesse sentido.